Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para festejar, comemorando sua vitória, diziam O nosso deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos Quando o povo viu-o, louvou a seu deus O nosso deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra aquele que multiplicava os nossos mortos Com o coração cheio de alegria gritavam Tragam-nos Sansão para nos divertir E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentem o templo para que eu me apoie nelas Homens e mulheres lotavam o templo Todos os líderes dos filisteus estavam presentes E no alto da galeria havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão que os divertia E Sansão fez uma última oração ao Senhor Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez E faze-nos que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda em outra Disse, que eu morra com os filisteus Em seguida, ele as empurrou com toda força E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda sua vida Foram então os seus irmãos e de toda a família do seu pai para buscá-lo Trouxeram-no e sepultaram em Zorá e Estal, no túmulo de Manoá, seu pai Sansão liderou Israel por durante 20 anos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho